400 tubos de linha, que em 3, 4, 5 anos ele não consegue vender aqueles produtos e tudo isso estocado. A quantidade de produtos desperdiçados, sem contar a loja. E aí a primeira coisa que eu disse para eles, quer organizar sua loja, segure suas compras e vamos organizar seu estoque. Depois a gente parte para organizar essa loja, porque fora isso é impossível. Outro critério para a exposição é observar a rotatividade e o giro dos produtos. Produtos com maior giro, com maior rotatividade e maior participação, ou seja, maior espaço dentro da sua loja. Observe também para que tenha a variedade e quantidade adequada, para evitar o famoso tem, mas está faltando. Nem a variedade de mais, nem a variedade de menos. Exiba todo o mix com o preço. Coloque os produtos, mas não deixe de colocar os preços no produto. Reorganize diariamente a sua loja, teste os locais. Não tem problema se tirar um pouquinho, botar para um outro local, não tem problema nenhum. Agora, não pode estar mudando muito, porque o cliente tem o produto naquele local. E aí, às vezes, se você tira, ele vai e tem a impressão que está faltando o produto. Então, isso tem que ser feito aos poucos. Mas é interessante você testar novos espaços. Eu falei inicialmente no ponto este e ponto natural. Então, eu tenho o produto naturalmente encontrado aqui. Mas eu vou criar um ponto adicional, mantenho ele no ponto natural e vou colocar uma parte desse produto em outro local para verificar o giro, para verificar a aceitação. Varejo é isso. A gente tem que estar sempre acompanhando essa dinâmica. Separe os produtos por marcas e valorize os de maior valor e destaque os de maior valor. Por exemplo, como? Pela altura, pela forma de expositor. Não exponha de forma nenhuma produtos amassados ou danificados. Latas danificadas, às vezes roupas amassadas, principalmente na vitrine. Aproveite a sinergia dos produtos e explore sempre o conceito solução. Então, o que esse produto demanda? O que a venda desse produto puxa? Então, eu comprei o pano para a bandeja. Eu posso colocar junto o pano de copo? Eu vendo toalha de banho. Quando ele compra toalha de banho, ele também quer a combinação com o lençol da cama? O que é sinergia? Que composições eu posso fazer? Setorize o produto. Setor masculino, setor feminino. Explore próximo aos caixas o produto por impulso. Agora, já falei. Quantidade versus variedade. Então, não explore mais a variedade e indiretamente a quantidade. Observe a face dos produtos. O que é a face do produto? É a frente. Calça jeans, geralmente a cliente quando ela vê o jeans, ela olha para o bolso. Ela olha para a parte de trás. Ou seja, a face da calça jeans são as costas. Então, o que é importante deixar a frente e visível para o cliente? Nem tudo deve ficar tão arrumadinho e tão certo. Às vezes, é necessário tirar alguns produtos da prateleira, colocar alguns produtos sobre o balcão. Por quê? Para dar a ideia de movimento na loja. Loja muito arrumada, muito estática. Dá até medo, às vezes, do cliente mexer. Observe, principalmente, a validade dos produtos. Produtos vencidos, a loja pode ser autuada. Adote, para isso, é importante adotar o rodízio. Primeiro que entra, primeiro que sai. Sistema de controle. E, às vezes, o repositor, o vendedor, ele não tem essa preocupação. Ele coloca, abastece, de acordo com o que é mais cômodo para ele. Sem ter a preocupação de tirar ou de fazer o rodízio desses produtos. Os consumidores compram da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Então, é como ler o jornal. Já reforcei isso várias vezes. Consequentemente, posicione os produtos de maior valor sempre à direita. Sempre que você quiser destacar um produto de um outro, coloque ele à direita. E valorize a exposição, o sentido. Ou você valoriza a exposição na horizontal ou na vertical. Porque o cliente, ele vai olhar de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Leve em consideração também o tamanho dos produtos. Produtos maiores, eles devem ser colocados embaixo. Produtos menores, a altura dos olhos. Explore os expositores próximos ao caixa. A grupo gerando comodidade para os clientes, facilitando a vida do cliente. Eu não sei quem foi que disse. Quem não compra shampoo, não compra condicionador. Então, é comum em supermercado. Você vai comprar o shampoo, aí anda bem mundo de prateleira. Daqui a pouco, volta tudo para poder comprar o condicionador. Não seria muito mais prático se deixasse o condicionador próximo ao shampoo? De facilitar a vida do cliente? E nunca esquecer. Produtos valorizados, a altura dos olhos e alcance das mãos. Essas seriam algumas dicas para a exposição dos produtos. E como atividade final para esse encontro, vocês têm um joguinho chamado Monte a sua loja. Esse jogo, ele faz parte do nosso último exercício. E tal como o jogo da vitrine, vocês têm as opções de alguns equipamentos. Vocês têm um espaço. E aí, vocês vão escolher os equipamentos. Vocês vão colocar a cadeira. Aonde é que vocês vão colocar a cadeira. Se vocês vão colocar uma mesa, um balcão. Aonde é que vocês vão colocar esse balcão. Se vocês vão colocar provadores. Qual o tipo de layout que vocês vão querer organizar para a loja de vocês. Então, do mesmo jeito que se jogou o jogo da vitrine, é utilizado o jogo Monte a sua loja. Vocês vão montar e enviar para mim. Se vocês quiserem também tirar fotos do interior da loja, vocês podem fazer isso e enviar essas fotos para que a gente analise. Inclusive, eu selecionei aqui duas atividades. Eu tenho dez minutos. Eu vou explorar todos esses dez minutos. Hermerson, da Hipercom. Se eu não me engano, é de escada. A loja é de escada. Ele mandou a foto da fachada dele. Se vocês forem observar, a gente vem ressaltando sempre. Material de construção, evidencia as marcas. Mas, Hermerson, a tua placa está desbotada. Está com excesso de marcas e elas estão grandes. Então, se puder repaginar, evidenciando as marcas que são mais significativas. E outra coisa, pede aqui para o teu fornecedor uma ajuda, está certo? Porque você está colocando a marca dele no outdoor. Ele também trouxe, ainda na frente da loja, observe como a loja vista pela foto é escura. E algo que me chamou a atenção foi essa área de estacionamento. Pelo que eu entendi, Hermerson, você consegue... Os carros sobem aqui. E aí, esse problema eu já me deparei com uma outra loja. Acho que foi, inclusive, Tupã e Serra Talhada. Quando você deixa essa frente toda livre, que é a possibilidade de carros estacionar, o que acontece? Tem alguns clientes que só falta entrar com o carro na tua loja. Era interessante colocar alguns ferros, a altura de 1,20m, não bote muito baixo para não danificar os carros, nem o cliente também cair. Mas, colocar alguns ferros, tipo... Não precisa ser ferros inteiros, mas alguns espaços para delimitar. Porque até aqui o carro pode ir. E, se possível, não possibilitar o estacionamento de motos, de carros, principalmente nessa entrada. Porque, além de dificultar o acesso do cliente, dificulta a visibilidade da tua loja. A frente da loja precisa ser revista, precisa ser mais iluminada. Aí você já tem aqui a parte do interior da loja. Eu observei que você tem muitas lâmpadas na loja. Não deu para identificar se elas possuem aletas, ou seja, se elas têm uma calha de alumínio por dentro. A maioria não são embutidas. Eu acho que na tua loja caberia, sim, um projeto de iluminação. Por quê? Eu acredito que você possa ter menor quantidade e melhor qualidade na tua iluminação. E você, como fornecedor de material de construção, não deve ser difícil esse contato. Interessante que ter o espaço onde você expõe as luminárias, as luminárias estão todas apagadas. Lembra a semana passada, quando eu apresentei a loja Canal, onde a preocupação que ele tinha de expor a luminária na entrada e as luminárias todas acesas. Se eu não puder acender todas por conta do curso, mas pelo menos acenda as mais significativas, a que você deseja destacar, pelo menos umas três ou quatro. Minha grande preocupação foi com essa forma de exposição. Bom, o que está correto aqui? Produtos mais altos, expostos nos cantos, sem atrapalhar a visibilidade. Mas o que você poderia explorar, levando em consideração os conceitos que foram dados hoje? Você tem alguns listelos que são colocados distante do piso. Aproxime esses listelos do que ele combina. Isso ajuda o cliente na hora de escolher. Esses blocos de cerâmica, algumas pilhas de cerâmica no meio da loja. Não sei se você lembra a semana passada, quando foi exposto, a preocupação que a canal tinha de criar as ilhas, mas ela colocava uma pedra em pé para poder identificar a quem se referiu logo. Isso aqui nem parece exposição de produtos. Vou ser bem sincera, a Emerson está parecendo mais depósito de cerâmica, estoque dentro da loja. Isso não pode ocorrer. A loja merece cuidado, até cada espaço desse tem um custo e a gente tem que facilitar a vida do cliente. Percebi que sua loja é grande, muito espaçosa, ter os funcionários com fardamento, destacando o nome da empresa, algumas marcas, o cuidado com a apresentação visual. O piso é claro, mas que alguns reparos, alguns remendos, basicamente foi o que foi possível com as suas fotos. E as cadeirinhas plásticas aqui, se vindo de suporte ao cliente. Não tenho nada contra, até se você vende, mas assim, apenas a gente sabe o risco, principalmente quando você está num chão que é muito liso. Então, isso pode incorrer em risco e acidente para os clientes. Uma outra loja, sim, um cuidado também é que a maioria dos lojistas não tem a preocupação de tirar esse ferro aqui da porta de correr. Eles se mantêm, às vezes alguns clientes encostam, se sujam, e aí sem contar que compromete um pouco o visual. Uma outra loja seria a de Alzira. Alzira, eu gostaria de pedir desculpa a você, eu tinha visto o seu esboço, até comentei na aula passada sem lembrar do teu nome, mas eu tinha visto o esboço.